E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Quem era o ser que eu vi saindo do camarote? Vamos ver? Ah, eu quero ler, vou ler. É que ele tá com letras grandes, ó, pessoal. Vamos ver, hein? Se chega, se tem sorteio hoje. Cupom de desconto de R$69,00 a ser sorteado aqui, se a gente tiver um mínimo de 80 superchats. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Meu nome? Pode me chamar de Rara. Tenho 43 anos, sou funcionária pública e meu relato é algo que aconteceu nas férias de janeiro desse ano, quando viajei de barco pra cidade do meu pai, juntamente com a minha irmã e com o meu cunhado. Todos os nomes já estão trocados. Posso dizer que sou o que chamam de médium. Tenho várias habilidades e cada ano que passa surge uma nova. Nunca estudei nada no sentido de trabalhar minha mediunidade. Sempre tive a sensação que ainda não chegou a hora certa de trabalhar esse meu lado. Bem, antes de começar o relato, tenho que esclarecer algumas coisas que vão ajudar a entender melhor o caso quando estiver narrando. A minha irmã e o meu cunhado são membros ativos de uma seita. Eu não sei te explicar muito bem como é, mas essa seita é direcionada à devoção à Nossa Senhora, a Santíssima Maria. Tem muitos adeptos e trabalham com a caridade, em função dos menos beneficiados e com qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. Como são muito devotos, acredito firmemente que o meu cunhado só está vivo até hoje por causa da sua fé em Deus e na Santíssima Maria. Falo isso porque ele já escapou três vezes de crises de pancreatite. Ele é um caso raro. Quando ele estava doente, os médicos diziam, talvez ele não resista, só um milagre pode salvá-lo. Os médicos já disseram que ele pode não resistir a mais uma forte crise. Ele se cuida, se trata, tem uma alimentação controlada e limitada. Mas que qualquer mal-estar mais forte, ele deve imediatamente ir para o hospital. Então, Ana, aqui no Amazonas, os rios são nossas estradas. Poucas são as cidades do Amazonas que podemos chegar por estradas. Assim, para chegar até a cidade do meu pai, teríamos que ir de barco. São 24 horas de viagem. Uau! Ana, quase todos da minha família têm intolerância à lactose. Somente o meu pai e a minha irmã mais velha consomem leite derivado sem o menor problema. Os demais têm intolerância, cada um em um nível. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser no café da manhã que tudo vai acontecer. Por volta das sete horas da noite, eles servem o jantar no camarote. Quando o rapaz responsável pela alimentação nos trouxe o jantar, a minha irmã falou para ele não misturar o café com o leite, mas que trouxesse somente café puro. Explicou para ele a situação e o rapaz disse que tudo bem, que ele anotaria o pedido e que pela manhã traria só café. Servi do jantar, comemos e logo depois do jantar, por volta das oito e meia da noite, já estávamos dormindo. O que para mim é a coisa mais rara do mundo de acontecer, pois eu tenho muita dificuldade para dormir. Já fiz até tratamento com neurologista para aprender a dormir. Passava três dias sem pregar os olhos. Olha lá, Guilherme. Passava três dias sem pregar os olhos. Como isso? Gente, eu entro em parafuso. Eu acho que eu desmaio. Eu fico loucona. Bom, passava três dias sem pregar os olhos. E tudo isso fazendo faculdade, trabalhando e fazendo a minha monografia. Eu pirava. Então, dormi. E quando foi por volta das duas e meia da madrugada, acordei e não conseguia mais dormir. Eu virava de um lado para o outro e nada. Dava um cochilo e o sono não chegava. As horas foram passando e eu lá, sem um pingo de sono. O camarote, quando a luz está apagada, é uma escuridão total. Não se vê nada, mesmo que lá fora esteja um sol intenso. Quando foi pela manhã, na hora do rapaz trazer o café, a minha irmã levantou para abrir a porta. A cama que eu estava dava bem em frente à porta e eu sabia que aquela claridade de fora iria ofuscar os meus olhos assim que abrisse a porta. Então, cobri o meu rosto com o cobertor e fiquei prestando atenção na conversa da minha irmã, perguntando se o café estava sem leite. Nisso, eu tirei o cobertor do rosto e vi a minha irmã com a bandeja de café nas mãos. O rapaz que levou o café descendo as escadas... Para início, eu tirei o cobertor do rosto e vi a minha irmã com a bandeja de café nas mãos, o rapaz que levou o café descendo as escadas, até chamando a atenção de um outro colega que estava muito lento no serviço. E vi o meu cunhado levantar da cama e sair do camarote indo em direção à parte do barco onde os outros passageiros dormem nas redes. Ah, já ia esquecendo de um detalhe. As camas do camarote são como beliches. Como alugamos um camarote para três pessoas, o beliche era uma cama de casal embaixo e em cima uma cama de solteiro, onde eu dormi. Quando a minha irmã estava arrumando a bandeja sobre a mesinha, eu falei Harima, acende a luz e fecha a porta. O que ela fez imediatamente? E vendo o café servido, eu perguntei o que tinha de bom para comer e de repente o meu cunhado fala Harima, o café está sem leite? Ana, eu tomei um susto gigante. Como o meu cunhado estava lá no camarote e se ouvi saindo? Ah, é verdade. Ele saiu nela. E vi o meu cunhado levantar da cama e sair do camarote indo em direção à parte do barco onde tem as redes. E de repente eu ouvi o meu cunhado falar Harima, o café está sem leite? Eu tomei um susto gigante. Como o meu cunhado estava lá no camarote e se ouvi saindo? Ele não poderia estar lá. Entre o rapaz deixar o café e a minha irmã receber a bandeja eu descobri o rosto vi a minha irmã arrumar a mesa o rapaz descer as escadas eu vi o meu cunhado sair do camarote em direção à outra ala do barco não deu nem três minutos toda essa situação. O camarote não é grande se o meu cunhado tivesse voltado eu o teria visto porque eu estava de frente para a porta Ana, eu nunca usei drogas eu não sou de bebê eu não sofro de alucinações não tomo remédios controlados nada que possa justificar um delírio eu vi quando meu cunhado levantou e saiu rápido eu me assustei e ao mesmo tempo fiquei com vergonha porque estava falando alto até me desculpei com meu cunhado eu disse meio atordoada Rona, desculpa, eu está falando alto por pouco eu não falei o resto da frase é que eu estive saindo do camarote mas eu me contive me sentei na cama e aquilo ficou gritando e aquilo ficou girando na minha cabeça não comentei nada fiz de conta que nada havia acontecido quando a minha irmã e eu estávamos tomando café o meu cunhado continuava deitado então a minha irmã perguntou se ele não iria tomar café conosco ele virou e disse ah, eu não estou me sentindo bem eu estou com fortes dores no abdômen Ana, imediatamente paramos de tomar o café olhamos uma para a outra e tivemos o mesmo pensamento pancreatite jamais ele poderia ter uma crise dentro de um barco no meio do rio Amazonas sem nada por perto era só água e mata para todos os lados imagina 24 horas de viagem no barco no meio do mato a minha irmã começou a rezar as orações de cura e clamar por Deus e Nossa Senhora eu comecei a fazer as minhas orações e pedi para os seres de luz os mentores do meu cunhado que o ajudassem naquele momento que ele não tivesse uma crise no barco se isso acontecesse ele ia morrer as cidades do interior do Amazonas não tem hospitais bem equipados não tem os medicamentos necessários muitas vezes nem médico tem infelizmente enquanto estava em minhas orações silenciosas veio a minha mente a figura que vi saindo do camarote era o meu cunhado com uma cara muito séria um semblante fechado um ar de doente a figura tinha uma cor pálida de quem está muito doente e eu olhei para o meu cunhado e vi que ele estava da mesma cor que a figura que saiu do camarote meu cunhado é careca ele estava literalmente dos pés à cabeça de uma cor só ele se contorcia gemia e levava as mãos ao abdômen Ana ele parecia estar morrendo que Deus o livre que Deus o livre mas ele parecia que estava morrendo Ana só existia uma diferença entre a figura que saiu do camarote e o meu cunhado a cor da camisa a figura usava uma camisa bege e o meu cunhado estava com uma camisa verde que eu havia dado de presente de natal para ele depois de muito clamor a Deus e a Nossa Senhora ele começou a vomitar vomitou muito muito mesmo assim que o sinal do celular começou a aparecer eu liguei para minha mãe e pedi para fazer um chá da folha da pitangueira e que já deixasse o meu pai de sobreaviso para levar o meu cunhado ao hospital caso ele não melhorasse graças a Deus não foi uma crise de pancreatite o meu cunhado acredita que foi o frango que comemos no jantar que fez mal para ele mas Ana comemos a mesma comida não teve nada que ele tivesse comido que nem eu e a minha irmã não tivéssemos comido também mas só ele passou mal a comida estava boa e muito gostosa sabe Ana a conclusão que tive dessa situação foi meu cunhado poderia ter tido uma crise de pancreatite sim como ele é devoto de Nossa Senhora ela enviou um ser um anjo ou algo assim para tirar aquela possível crise de pancreatite porque em um outro momento conversando com a minha irmã ela disse que todas as vezes que ele teve crise de pancreatite começou da mesma forma que começou a se sentir mal no barco do mesmo jeito se isso tivesse acontecido ele poderia ter chegado a cidade do meu pai sem vida e até hoje me faço a mesma pergunta o que era aquela figura com cara de doente que eu vi saindo do camarote então Ana esse foi o meu relato espero que vocês tenham gostado esse é um dos muitos acontecimentos que já ocorreram comigo outro dia envio outro relato assim que tiver um tempo bem legal assim que tiver um tempo bem legal e com os meus óculos novos manda mais relatos enxergo muito mal para perto aliás eu uso um multifocal e os meus óculos eu não sei como arranhou a lente que não tem como usá-los tchau Ana até a próxima um forte abraço em ti no Matheus e nas crianças beijos no coração de todos muito obrigada um beijo para você a fé é demais a fé é demais a fé é muito interessante me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro